Oi gente, tudo bem com vocês? Estão vendo o nosso cenário novo? É, mas vamos deixar de papo. Hoje eu estou aqui com a minha mamãe. Oi galerinha! Pra gravar pra vocês fazendo um xarope de morango pra minha irmã. Que minha irmã ainda não tá aqui, né? Por isso que eu tô apresentando os vídeos no lugar dela. Mas quando ela chegar, vocês vão amar ela. Mas ela é muito bebezinha. Ela não sabe gravar vídeos. Então, vamos começar o vídeo? Mas deixe seu like e se inscreva no canal. Vamos lá! Bom gente, vocês vão precisar de canetinha. Vocês vão precisar de canetinha. De água. Papel. E um potinho vazio. Então, vocês vão começar pintando o papel com a canetinha rosa. Bom, aqui eu pintei e eu parti o papel. Aí vamos colocar o papel dentro da água. Agora vamos mexer. Gente, ficou assim o rovinho bem clarinho. A gente não queria ser tão claro. Então, a gente pintou outro pedaço de papel. Vai colocar aqui de novo pra mexer pra ver se tá mais escuro. Tá aí. Papel nunca tá saindo. Ai, papel. Gente, desculpa pelo barulho. Gente, a gente ainda quer mais escuro. Ainda não tá na cor desejada. Então, vocês vão colocando mais papéis. Até que fique da cor que vocês querem, tá? Tá. Bom, gente. Nós usamos aqui o papel todo. E... Finalmente chegamos à cor desejada. Olha só quanto papel a gente usou. Estão todos amassadinhos aqui. Mas foi uma grande quantidade. Então, ficou na cor desejada. Agora vamos passar tudo pro potinho. Gente, a gente passou tudo pro potinho. Ficou vazio. Mas deu uma pouquíssima quantidade. Porque o nosso pote é grande. Então, nós vamos colocar mais água. E colocar o papelzinho pintado aqui dentro. Pra ver se dá pra completar isso aqui. Gente, agora a gente pintou um papel grandão, né? Aí vamos colocar aqui dentro da água. Que a gente tinha um potinho, ó. E eu vou colocar aqui dentro da água. Mas eu não vou colocar assim inteiro de uma vez, não. Então, eu vou partir pedacinho em pedacinho. Que fica melhor. Então, já tá na cor que a gente queria. Ó. E a gente colocou aquele papel grandão todinho. Mas a gente partiu de pedacinho, como eu disse. Aí vamos colocar agora dentro do potinho. Pra ver se vai, pelo menos, se chegar até aqui, pelo menos, né? Mas meu desejo era que ficasse cheio. Mas vamos lá. Gente, como eu queria encher o potinho. Agora vamos fechar. Agora vamos colar esse papelzinho com o nome xarope de morango. Lá no potinho. Vamos lá colar? Gente, assim ficou o xarope. Muito demais, né? E aí, galera. Gostaram do xarope da minha irmã? Espero que tenham gostado. Então, foi isso. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo. Tchau, galerinha. Tchau, tchau.